MÚSICA Vai, vem, pô! Vai, vem, pô! Vai, vem, cara! Vai, vem, cara! Vai, vem, pô! Se é Cristiano Gama em forró com dois Bora, Flavio Cendês, rapaz, mais um que tá com a gente aí, que dá pra... Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Ah! 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 Oh! Paixão Goiânia! Se é Cristiano Gama em forró com dois Já é a quinta vez que você nega assim do nada Que dorme em cama separada, quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva Se entre dois não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Já é a quinta vez que você nega assim do nada Que dorme em cama separada, quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Nunca, depois que eu conheci você Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desantou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Fortou coragem